como comprar Bitcoin com cartão de crédito ou de débito Olá pessoal bem-vindos a mais este vídeo o link para este site vai estar na descrição então aqui nós não precisamos de entrar na Binance nem na Coinbase basta ter o vosso cartão de crédito ou de débito pode ser Mastercard pode ser Visa e podemos comprar aqui tem as avaliações na Trustpilot vocês podem clicar aqui e ir lá ok então nós temos que fazer aqui um registro para muito simples pedir eles vão pedir algumas coisas para verificação e pronto vocês fazem a vossa verificação e depois é muito fácil nós chegamos cá tá aqui cartão de crédito ok euro por exemplo senhores eu vou receber este valor em Bitcoin então estão a ver para a primeira o oiçam lá para a primeira vez está aqui primeira transação sem taxa de paybis Ok melhor taxa de comissão do mundo então vamos lá supor que eu quero comprar a tether TRC20 Ok porque assim nós para fazermos um depósito por exemplo ou enviar para para alguém que preciso o STT por exemplo aqui na na HyperFound eu eu preciso de fazer um depósito aqui para comprar um pacote basta ver aqui a minha conta e vem aqui a parte o ST TRC20 copio o endereço e vou aonde a paybis vejam lá como é fácil vou aqui comprar tether depois aqui está aqui o seu endereço olhem olhem como é fácil sem complicações sem nada vejam lá clicava aqui colar colar aqui e depois diz aqui estão a ver carteira externa está certo depois continuar aqui começa a processar e aqui está estão a ver visa o Mastercard está aqui o símbolo colocam aqui pode ser um cartão virtual da NBA um cartão virtual por exemplo da Revolute ou o que vocês quiserem colocar aqui colocar aqui o número do cartão validade pagar e tá feito aguardem uns minutos e o dinheiro vai chegar a vossa carteira ao vosso endereço Ok pessoal fica então aqui o vídeo como comprar criptomoedas através desta plataforma que eu já uso já praticamente quase há um ano e continua aqui a pronto a funcionar muito bem estão a ver baixas comissões suporte 24 horas por dia acesso global mais de 180 países rápida verificação de segurança estão a ver segurança de ponta pagamentos instantâneos estão a ver e está aqui pacotes podem comprar se quiserem pagam 850 recebem o valor em bitcoin etc etc mas como eu disse vocês compram o valor que quiserem como comprar bitcoin de maneira mais simples está aqui tudo explicado pessoal porque que as pessoas confiam na pbis em conformidade com o Reino Unido UE e Estados Unidos da América política sete anos no mercado estruturas de taxa transparente suporte ao cliente 24 por sete então tem aqui mais de 30 gripão moedas verificação instantânea estão a ver liquidação liquidações em cripto mais rápidas 80 profissionais dedicados volume anual de 500 milhões usado para iniciantes e profissionais e tá aqui atrás eu estou tudo aqui a dizer estão a perceber tá fantástico este site para pessoas que não querem estar a entrar em exchange ou estão bem não querem entrar em exchange Bitcoin Binance Coinbase Kraken etc esta é uma forma de vocês poderem comprar criptomoedas de uma maneira mais fácil ok primeira vez não se esqueçam primeira transação sem taxas de pbis ok por isso aproveitar e agora que as equipa moedas deram esta queda aproveitar para comprar mais pessoal não se esqueçam deixar o like na descrição do vídeo tem grupos telegram grupo WhatsApp tem tem todos os meus contactos podem me contactar para qualquer dúvida e se eu puder ajudar aqui estou eu grande abraço e fui e aí e aí